Este é o mar mais perigoso do mundo, com ondas e tempestades violentas. É a passagem de Drake, tão perigosa que nem mesmo o navegador que lhe dá nome, Francis Drake, passou por ali. Eu passei. O cenário é assustador. O Estreito de Drake, como era conhecido no passado, une os oceanos Atlântico e Pacífico, comprimidos entre a Terra do Fogo, na extremidade da América do Sul, e a Antártica. São 650 quilômetros de largura, em águas turbulentas. A força da correnteza é 600 vezes a do rio Amazonas. Um lugar temido há séculos pelos navegantes. Dá para entender por que tanta cautela. Em sua volta ao mundo, entre 1577 e 1580, o navegador inglês, Francis Drake, preferiu passar pelas águas tranquilas do Estreito de Magalhães. Curiosamente, a passagem leva o seu nome. O primeiro registro de navegação pelo Drake data de 1616, pelo navio Entrasse, do capitão holandês Willem Schauter. O comandante Carvalho, da Marinha Brasileira, atravessou inúmeras vezes o trecho. Hora indo, hora voltando da Estação Antártica Brasileira, comandante Ferraz, na Ilha Rei George. Você navega ali com ondas, às vezes, de 4, 5 metros, até você atravessa. Acima disso, é mais prudente evitar. As ondas ali, você tem registro de 7, 8 metros, enfim. Existe uma estratégia para se atravessar o Drake. Ali no Estreito é comum, as frentes frias atravessam ali, faz parte da dinâmica daquela região. E os modelos hoje, eles preveem exatamente a passagem dessas frentes. Então os navios, eles entram entre uma frente e outra, e assim aproveita momentos de certa tranquilidade no Drake. Os cuidados são extremos. Realmente, no momento de travessia, que você vai desenvolver, iniciar a travessia do Drake, todo o navio é preparado para essa ocasião, tudo tem que estar muito bem peiado, quer dizer, amarrado. Se cair no mar gelado, é quase certo morrer de hipotermia. O tempo de sobrevivência no Homem do Mar ali, ele é muito reduzido em função da temperatura do local. Em menos de um minuto, ele acaba vindo a óbito ali. Com a roupa, com a proteção, você fica cerca de três minutos no mar. Passei pelo Drake em outubro de 2008. No começo, tudo parecia bem tranquilo. Depois, fui chamado ao passadiço para ver as ondas arrebentarem sobre o navio de apoio oceanográfico Ari Rongel. Não consegui ficar muito tempo. Na linguagem do mar, mareei. Fiquei tonto, como boa parte de quem estava a bordo. O fotógrafo que me acompanhava, Marcelo Régua, conseguiu ficar mais um tempo. E ainda registrou esta onda quase embolindo o barco. Que, obviamente, abriu a reportagem que preparávamos sobre a Antártica. E aí E aí E aí E aí E aí No dia seguinte, o livro de bordo registrava que ondas de até 8 metros fizeram o barco adernar 31 graus. Se atingisse 42 graus, teríamos de mudar o curso, sob o risco de embarcação virar. Afinal, no Drake, todo cuidado é pouco. Esse aqui é o registro de quanto foi o jogo do navio. Na noite de ontem, a gente tinha 31 graus, o máximo balanço do navio, 31 a bomborda. Se chegar a 45, vira, né? Não volta, né? Não, não necessariamente. Teoricamente, o limite do navio seria 45 graus de jogo de balanço. Ontem, nós chegamos a 31. As curvas de segurança levam pra gente até 45 como limite do navio. Veja como exemplo este perrengue que o navio de turismo grego Clélia II passou em dezembro de 2010, durante tempestade a 120 quilômetros da Península Antártica. Uma onda equivalente a um prédio de quase três andares atingiu o navio. A água invadiu a cabine de comando e causou o curto circuito em alguns instrumentos. O navio, com 165 pessoas a bordo, praticamente navegou sem radar por três dias. Um outro navio fez o socorro. O pacote para visitar a Antártica custou algo em torno de 10 mil dólares. Mas apesar do susto, alguns turistas relataram ter adorado a experiência no Drake. O navio! O navio! Filho! F***. F***. O que é isso? Eu acho que o breakfast vai ser um pouco interessante. É muito interessante. É muito interessante. Oh meu Deus, isso é um pouco um pouco mais de tudo mais exilirante. Não, 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 não.